É o grande sábado do Black Friday. Li... Friday. Gente, eu tô com um problema, né? Fala desse Black Friday. Tô olhando, sei lá, pra... Pra pedra. Ai, eu também tô com a câmera. Tô brincando na câmera, gente. Ele já tá. Tô querendo, né? Final de semana, né? O grande fim de semana do Black... Nossa, desculpa. Nossa! Dobradiças acetinadas. Fechou, cortou mais um take. Cadê aquela que é a Xzinha?